A passagem do triplo eclipse, de junho a julho, é muito mística em sentimento e propósito. Pode parecer que estamos atravessando um Stargate, porque nós estamos. A atividade solar retornou em maio e estamos recebendo explosões neste momento, e o refinamento de nosso processo de ascensão está aqui. Esta é a passagem prevista que inclui frequências cósmicas dinâmicas, portas estelares quânticas, conectando o antigo ao futuro, e dispensações divinas das Irmandades e Irmandades da Luz em serviço à ascensão orgânica. Este é um grande evento cósmico de 2020, em um ano repleto de mudanças dramáticas e amplificações da ascensão. A incorporação do corpo de luz no físico, que começou em 2018, assume um novo nível durante essa passagem. É por isso que tantos experimentam as ativações de flash solar de corpo inteiro desde dezembro. Ancoramos essas experiências superiores no coletivo, como preparação para frequências mais fortes e novas experiências. A incorporação é definida como uma reunificação completa com o nosso eu crístico multidimensional, seguido por tornar-se um conduto puro da fonte. Este estado divino do céu é um estado constante de ser nos campos do coração, fisicalidade e energia. Nosso objetivo de incorporar nosso ser crístico, o ser trinitarizado, permite a presença pura de Deus não distorcida nesses reinos. A ativação da raça adorada Como Gaia compartilhou, a incorporação muda tudo. Quando mantemos essa vibração através do físico, ela acelera as energias que Gaia é capaz de receber e transmitir. A passagem do triplo eclipse Esses eclipses funcionam em conjunto com a abertura dos Targat de 12 barra Diagonão Janeiro 13 e os eclipses de novembro a dezembro. Este é o nosso ponto intermediário para 2020, uma passagem poderosa para a incorporação. Ele nos estabelece nas linhas de tempo mais altas para os principais eventos energéticos no final do ano. A primeira metade deste ano nos preparou para esta passagem. Fisicalização do etérico Sexta-feira, 5 de junho Eclipse lunar Lua cheia Foco Ativação de Irmandades e Irmandades de Luz Esta é uma ativação do DNA no nível galáctico, iniciando a fisicalização das Alianças da Luz como nunca antes. Espere uma forte estadia benevolente por toda essa passagem. Famílias estelares antigas, nossos aspectos mais elevados, estão envolvidos. Você deve se lembrar de seus juramentos cósmicos pré-encarnacionais quando esta incorporação ocorre. Abrace a grande lei do amor de Deus, Luz infinita e Ascensão neste agora. Sábado, 20 de junho Solstício Anel do fogo Eclipse solar anular Lua nova Visível nas regiões da África, Índia, China Esta é uma grande convergência galáctica, trazendo um alinhamento com a eclíptica galáctica e uma superonda de luz cristalina. Portais estelares antigos e caminhos celestes são abertos para a intervenção divina benevolente, através dos incorporados. É um evento místico, utilizando novos fluxos de Stargate. São os fluxos de mudança de consciência e mudança de dimensão que usaremos para anular e substituir distorções inorgânicas. Parece que um grande evento energético já está acontecendo, e nossas experiências e sensações de expansão revelam que um estado mais refinado da consciência divina está ancorando agora. Embora seja esperada uma divisão mais forte das linhas de tempo, observe que o objetivo é ter pouquíssimas linhas até o final deste ano. Finalmente os reinos distorcidos terão muito poucos participantes quando desmoronarem completamente. No entanto, a vontade divina e a livre escolha regem a experiência pessoal e coletiva. Essa ativação Stargate solar inclui o núcleo e as grades cristalinas de Gaia, assumindo o próximo nível de suas qualidades de estrela. Mudanças magnéticas já estão em andamento para ajustar seus campos de acordo. Nossos chakras do coração cósmico solar são purificados, divinizados. Os aspectos diamantes solares do nosso DNA são fortalecidos. A reorganização e a reconexão são muito parecidas com as de um portal estelar, e você pode ver portais em suas visões ao longo desta passagem. A atividade da erupção, flash, solar, que retornou em Maio, permite a entrega mais forte dessa nova luz, trazendo novas experiências para corações dispostos a serviço da ascensão. Espera-se que as experiências com flash solar do corpo inteiro cristalino aumentem. Saia e conecte-se com o Sol frequentemente. Sábado, julho 4, eclipse lunar prenumbral. Lua cheia. Existem códigos de ascensão da Irmandade e Fraternidade Galáctica ancorados nos antigos leitos de cristal dos Estados Unidos. Nas profundezas da principal veia de cristal que desce pelo centro da América do Norte, existem cristais mestres codificados para a nossa ascensão. Eles transmitem códigos de revelação, ressurreição e liberdade para todos os corações dispostos, e mantêm os registros das trajetórias lemurianas, atlantes e celestes da ascensão. A América tem um papel significativo na ascensão porque o uso desses cristais mestres e dos gateways ancorados no Zewa, esse eclipse tem profunda influência esotérica, reacendendo as trajetórias crísticas estabelecidas há eras atrás. Após duas ativações muito poderosas do eclipse de junho de nossa antiga linhagem estelar dentro de nosso DNA e corações, esse eclipse final desbloqueia nossa escolha soberana de ascender, diretamente através da biblioteca Viva de Gaia e de nosso DNA divino. A próxima camada de códigos de liberdade é liberada através dessas camas de cristal. É um momento todo de coração e prontidão, independentemente da sua localização física. Conecte-se à América antes deste evento. Chame esses códigos ao longo desta passagem do eclipse, liberdade, ressurreição, revelação, ascensão. Isso ajuda nosso direito divino a transcender a limitação e mantém um estado consistente de liberdade e bem-aventurança, independentemente das circunstâncias externas. A atividade solar está aumentada. As ativações de DNA cristalinos são abundantes. O efeito colateral natural de passagens fortes como essa é um comportamento mais caótico no exterior. É nossa tarefa manter a luz superior e incorporar a consciência superior. Escolha e crie sua experiência com sabedoria. Preparação é a chave, já estamos no portão. Tome posse da sua jornada da ascensão e assuma total responsabilidade por sua criação. A amplificação traz revelação, e as experiências da linha do tempo são uma escolha pessoal e também uma operação coletiva. Preste atenção aos pontos de escolha momento a momento. As circunstâncias globais interromperão a rotina. Pratique o fluxo e a presença da nova terra. Meditação, meditação, meditação. O que você medita, você recebe. Acelere. Um dia ou três de jejum apenas com a água podem redefinir seu DNA e permitir que o corpo recalibre. Temos energias fortes chegando a cada dia agora. Como sempre, use seu discernimento e investigue os procedimentos adequados, se isso for novo para você. Torne-se a presença, fazendo escolhas mais altas momento a momento. Viva como um mestre. Você pode definir o que é isso. Movimente-se para integrar a luz e fazer fluir os meridianos. As energias acumuladas causam doenças. Aterramento, yoga, caminhadas na natureza, dança, etc. Durma bem. Deixe o corpo e o cérebro redefinirem. Hidratação, desvios magnéticos e atividade solar causam desidratação. A água, plasma, é um sistema de entrega interestelar para códigos de luz. Beba bastante água. Entre em corpos de água naturais quando disponíveis. Sinta e visualize o resultado mais brilhante para todos. Muitos são influenciados pelo reforço dos resultados negativos. Observe suas palavras, pensamentos e sentimentos. As emoções criam uma resposta química que muda seu DNA, que muda sua experiência. Como isso a disse, ore como se isso fosse feito. Sinta o seu futuro e pratique a nova Terra agora. Use seus decretos de DNA cristalino. Nota Estela Encontrei no Youtube uma meditação de ativação do DNA cristalino. Acesse aqui. Fite o Sol, com segurança, Ou esteja do lado de fora para obter os códigos da manhã e da noite. Abra seu coração. As ativações do coração diamante solar são amplificadas durante esta passagem. Use suas habilidades de mestria para se abrir no momento, a qualquer momento. Gratidão, amor, apreciação, neutralidade divina, perdão e clemência nos servem bem e nos mantêm nas linhas de tempo mais elevadas. Esta é uma passagem forte para reativar nosso estado criador e domínio soberano sobre nossas realidades. Como sempre, utilizamos as energias em vez de esperar que elas nos mudem. Ao longo deste processo, optamos por criar algo novo, a revelação de reinos superiores e um novo ser está se tornando bastante clara conforme os sistemas antigos desmontam. Este é o nosso legado galáctico que se concretiza. O amor é um estado de sentimento ativo e uma escolha. Ao migrar conscientemente nossos pensamentos, palavras, ações, DNA, campos de energia, sentimentos, criações para a vibração mais elevada da vontade divina, amor divino, luz divina. Permitimos que a presença pura da fonte corrija automaticamente esses reinos. Ajudamos Gaia a revelar a nova Terra como uma realidade palpável para todos os envolvidos, aqui e agora. Esta é uma emocionante passagem do eclipse. Nossas jornadas pessoais podem ser intensas quando a incorporação nos lança no desconhecido. Respire e equilibre. Verifique como você se sente no coração com frequência. Esteja aberto e grato pela nova luz. Tudo isso tem um propósito superior maravilhoso. Use-o com sabedoria. Nos unificaremos durante esses eventos nas próximas cinco semanas com intenções mais altas, serviço e meditações coletivas consistentes. Vamos mostrar à humanidade o que é possível com a ascensão, em amor, luz e serviço. Sandra